Federal, pelo PSL, e tinha chegado, eu ajudei o Bolsonaro, eu trabalhei na campanha dele intensamente, na linha de frente, inclusive, então para a gente foi um momento assim, bom, chegamos, tudo que foi prometido, tudo que ele prometeu, ele vai fazer, foram muitos anos que nós tivemos com muitos problemas econômicos, na cultura, no esporte, enfim, e o Bolsonaro é o antipetista, o Bolsonaro é o cara que prometeu mudar, acabar com a corrupção, e eu caí nessa, mano, eu caí nessa, eu fiquei com essa cara de trouxa hoje, caí nessa, e aí, pô, ali foi muito comemorado, e ali aconteceu uma coisa... Mas não dava para... Desculpa, termina depois. Não, eu sei qual é a pergunta que você vai fazer. Não dava para sacar, né? Para sacar, não, eu não saquei. Não, você não... Eu trabalhei intensamente na câmara, na linha de frente da campanha dele, e nunca parei para olhar para o lado ou para trás do que pudesse estar acontecendo de movimentos paralelos. E ele falava olhando nos seus olhos, falando, vou fazer isso e tal. Sim, sim, como ele falou para o Brasil, como ele gravou, Bolsonaro, ele traiu o nosso país. E aí, o que ocorre? Ali, nessa noite, acontece uma coisa que poucas pessoas sabem, eu vou te contar de bastidores. O Bolsonaro, quando ele tomou a facada, se teve uma pessoa que ficou muito do lado dele, foi o senador Magno Malta, que inclusive abriu mão de se reeleger como senador para ficar trabalhando pelo Bolsonaro, principalmente no Espírito Santo, que é a área do Magno Malta. Bom, dizem... O Bolsonaro, ele convidou o Magno Malta para ser vice dele, o Magno Malta não aceitou, tá? Até aí, tudo bem. Então, nesse dia que nós estávamos lá, o Magno Malta estava lá, o Magno Malta já tinha feito aquela oração que pegou muito mal com o Bolsonaro, deitado no Einstein, ele segurando a mão do Bolsonaro, Deus não vai te deixar morrer, estamos aqui do seu lado, aquela coisa toda. E assim, o Magno Malta é meu amigo, gosto dele. E aí, depois teve aquele culto que o Magno Malta fez, pós o Bolsonaro ser eleito, ali na casa do Bolsonaro, está todo mundo ali, e até ficou um meme engraçado, porque eu estou atrás do Magno Malta, aí os caras colocaram duas mãos assim atrás do Magno Malta, como se eu estivesse comendo o Magno Malta. O Magno Malta ali de olho fechado, porque ele está rezando, e eu atrás assim, eu estou bem, a minha cara, os caras usaram bastante isso. E o Magno fez aquela oração, isso era por volta de já oito horas, que o resultado saiu sete e pouco, oito horas, enfim. E nós ficamos na casa do Bolsonaro até umas nove horas, e aí o Onix Lorenzoni, que hoje era o chefe da Casa Civil, agora é secretário do governo, que assumiu o que faz Caixa 2. O Onix Lorenzoni falou, pô, vamos lá para fora, que está uma multidão, o Bolsonaro não vai sair? Vamos nós, eu, você e o Magno, a gente sobe no trio elétrico, na frente da casa, tinha, meu irmão, tinha, pô, sei lá, 50 mil pessoas na barra da Tijuca. E vamos lá, e tinha o trio elétrico. O Bolsonaro só vai falar pelo telão, então ele de dentro de casa falou o telão lá na praia, né? Então eu fui com o Magno e com o Onix. Nós fizemos, subimos no trio, cada um falou, deu recado, aquela multidão de gente. Quando a gente desceu, o hotel onde a gente estava era bem do lado do condomínio do Bolsonaro, muro com muro. Quando a gente desceu, a gente caminhou para o hotel, e aí o Magno Malta estava atrás de mim, ele, frota, fui roubado, levaram meu celular, ele estava com o celular no bolso. Cara, ele desceu do trio, foi coisa de 15 segundos, meteram a mão. Bom, a gente chegou no hotel, pô, cansado, aí jantamos, aquela coisa toda, pô, vamos nos encontrar amanhã, de manhã, não sei o quê, coisa e tal, papapá, vamos para a casa do Bolsonaro, aquela coisa toda. Aí cada um subiu, foi para o seu quarto. Bom, dia seguinte, café da manhã, eu estou no café da manhã, já tinham me ligado e tinham falado, ó, Bolsonaro está te esperando aqui na casa dele. Eu falei, pô, tranquilo. Aí estou lá no café da manhã e desce o Magno Malta. O Magno sentou perto da gente, e aí uma pessoa, que eu acho que o general Heleno, eu não lembro, agora, na situação, conversando, aí perguntam para o Magno Malta assim, e aí, Magno, vai para a casa do Bolsonaro? Aí ele falou, não. Me ligaram de lá e falaram que hoje o Bolsonaro não vai atender ninguém. E todos nós que estávamos, pelo menos, a maioria que estava na mesa, ia para a casa do Bolsonaro. Eu, na hora, falei, cara, eu não vou falar nada, porque, pô, se ele tem esse recado, que é para ele não ir, algum motivo tem, não sei. Mas, enfim, eu fui para a casa do Bolsonaro, chegou lá, estava todo mundo, aquela coisa toda, e o Magno Malta não foi. Eu estou te falando isso pelo seguinte, desde esse dia, até o meio de 2020, um ano e meio depois, o Bolsonaro nunca mais falou com o Magno Malta. Caralho. Nunca mais. Não atendeu, não falou, não recebeu, não respondeu o WhatsApp e não ligou para o Magno Malta. Simplesmente, ele excluiu o Magno Malta da vida dele. Mas, assim como se o Magno Malta nunca tivesse existido. Caramba. Depois de tudo que o Magno Malta fez. E depois daquela noite. Ou seja, da hora que nós chegamos no hotel, das 22 horas, até as 9 horas da manhã do dia seguinte, porra, alguma coisa aconteceu que o Magno Malta, que tinha acabado de fazer no Jornal Nacional, o culto, né? Porra, virou uma persona não grata. Você sabe o que foi? Eu não sei o que foi. Eu também nunca perguntei ao Bolsonaro. Eu ouvi várias histórias. Ouvi histórias de que o Magno Malta foi convidado para ser vice. Era legal até se o Magno Malta estiver assistindo. Ele vem aqui um dia contar essa história, que é legal o Magno Malta. Faz a ponte para a gente. Disseram que o Magno Malta foi convidado para ser vice. Não quis. O Bolsonaro ficou puto. Mas, porra, ele já tinha dito que não seria vice. Antes. Então, porra, ficou puto depois. Depois disseram também que o Magno Malta teria mexido com uma amiga da Michelle dentro da casa do Bolsonaro. o que eu também acho muito difícil porque, cara, o cara é de Deus, conservador, de família, aquela coisa toda que eles pregam. E, porra, mexer com uma amiga. E também, porra, meu irmão, se a gente é brother, meu irmão, vem aqui, por favor. Tu está mexendo com a mulher que é da... A mulher da minha amiga, não sei o que. A amiga da minha mulher. E, porra, vamos encerrar esse assunto aqui. Então, assim, foram só essas duas coisas. Na verdade, eu nunca soube. E outra, que o Flávio, que o Carlos Bolsonaro é que tramou para que o Magno Malta fosse excluído. Só que ele foi excluído, cara, nessa noite, entendeu? Assim, depois de tudo, de ter ficado na casa do cara, de ter ficado na casa do cara, perder o celular, entendeu? Pô, subiu no hotel, voltou e nunca mais. E ficou um ano e meio. Agora, recentemente, é que o Magno Malta e o Bolsonaro, sabendo que ele perdeu muita popularidade, que ele tem apanhado de vários setores da sociedade e políticos também, ele meio que voltou a se entender com o Magno Malta. O Magno Malta faz vários vídeos com a camisa do Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro nas redes sociais, como se não tivesse acontecido aquele ato na vida dos caras, que os caras andavam juntos. porra, sabe, eu quando conheci, eu fui para Brasília bem antes, em 2016, 2017, porra, era, os caras andavam colados. O Onyx Lorenzoni, Fernando Franciscini, o delegado federal que era deputado, o Magno Malta, era uma curriola. Sim, sim. E de repente aconteceu isso. Eu só estou te contando isso porque faz parte desse... Dessa noite histórica. Dessa noite histórica, a noite histórica que eu já entendia desde a facada do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele mudou muito a relação com a gente e quando ele venceu a eleição, aí foi pior ainda. ascasioz Bravini, ele e com ele